Eu gostaria de saudá-lo com a par gloriosa do Nosso Senhor, que estava do Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar em Juízo capítulo 6, verso de número 14 ao 16. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e lhe fará em raio da mão do midianista. Porventura, não que enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com o que livrarei Israel? Diz que a minha família é a mais pobre de Manafés, eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, portanto eu hei de ser contigo, e tu ferirá o midianista como que fosse um só homem. Gostaria de compartilhar a importância de quando Deus escolhe a pessoa. Israel, Deus abençoava Israel, Israel pegava e voltava a errar. Deus abençoava Israel, Israel voltava a voltar a errar. Levantou Deus, Moisés, tirou Israel do Egito, Israel voltou a desobedecer a Deus. Morreu Moisés, Deus levantou Josué. Josué cuidou do povo de Deus, do povo de Israel. Passou algum tempo, novamente esse povo desobedeceu a Deus. Deus levanta Eute. Depois de eles novamente passarem a mão de engravidão. Novamente o povo desobedece a Deus. E agora, o povo sofrendo de novo na mão dos adversários. Deus levanta Gideões. Agora, o interessante é que ele, quando é chamado por Deus, ele fala, eu sou o mais pobre da casa do meu pai. A minha família é mais pobre e eu sou o menor. Ou seja, não existe classe econômica, financeira, classe social. Deus não olha o seu nível de cultura. Deus não olha a sua posição ou a sua fama. Quando Deus decide escolher alguém, ele escolhe, ele faz a obra, ele chama, ele separa, ele realiza o milagre. Tanto é que ele pega e fala, olha, foi eu que te escolhi. Eu que te chamei. Eu vou ser contigo. Você vai passar em cima dos mitianistas. Você vai vencer uma das mitianistas como se fosse um só homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a sua guerra, a sua batalha, não é sua. É de Deus. Deus peleja por você. O Senhor pelejará por você. E você vai ficar encarado. Se já vem, você olha e fala, eu sou mais pequeno. É uma família mais pobre. A mesma situação dos Gideãos. Mas Deus falou para Gideão. Gideão, peraí. Eu que te escolhi. Eu quem te chamei. Eu que estou colocando você à frente dessa batalha. Quando Deus escolhe alguém, ele capacita. Ele não escolhe o capacitado. Ele escolhe aquele que não é capacitado. E ele o capacita. E nesse dia, nesse momento, Deus quer capacitar você. Não importa a sua situação financeira. Não importa que classe social você faz parte. Não importa se você é o maior ou menor da sua família. Não importa que valorizam você ou não. Nada disso importa para Deus. Quando Deus quer te chamar. Quando Deus quer te escolher. Quando Deus te chama. É porque ele tem uma grande obra. No meio daqueles milhares de pessoas. Deus escolheu Gideão. Família pobre. A mais pobre dos filhos de Manafer. Era ele o menor da família. Mas Deus achou graça em Gideão. E hoje, Deus acha graça na sua vida. Ele te escolhe. Ele te capacita. Ele te chama para fazer a diferença na sociedade. Deus vos abençoe.